Então pessoal, com o nosso jogo já funcionando, o que a gente vai fazer agora é pequenos ajustes pra ele ficar um pouco mais desafiador, né? Tá bem fácil, o jogador consegue aqui facilmente derrotar a maioria dos inimigos. Então, o primeiro ajuste é aumentar a velocidade, o nosso range de velocidade, o nosso intervalo de velocidade desses inimigos. A gente tem um mínimo e um máximo, mas como a gente pode ver, tá bem tranquilo, né? Então vamos só na unit aqui fazer essa pequena alteração. Então, vamos no controlador de inimigo, certo? Ele aqui tá mostrando qual é o prefab do inimigo que ele dá pra criar. É esse prefab aqui que tá no nosso projeto. A gente seleciona o prefab, descendo um pouquinho, ele possui aqui, né, no script do inimigo, a velocidade mínima e a velocidade máxima. O mínimo tá 1, eu vou botar como 2 o mínimo e o máximo vou botar 4, por exemplo, tá? Só pra gente ver como é que fica. Vamos dar play e agora, quando executando, né, já ficou mais difícil, na verdade ficou muito mais difícil, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui é voltar a fazer mais ajustes. Então, talvez 4 esteja muito rápido. Então, vamos dar uma ajustada nesse código, botar 2 e 3 pra gente testar. Então, no inimigo, botar aqui, né, 2 e 3, vamos testar. 3 tá rápido, mas tá num limite aceitável, né? Então, a gente consegue, de fato, controlar esses inimigos. Então, um ajuste rapidinho já dá um desafio um pouco maior pra gente. Então, opa, passou um, ok. E agora, né, um segundo ajuste. Vocês devem ter notado aí que, desde o começo, a gente tinha uma segunda imagem de inimigo, né? Então, no nosso sprite, a gente tinha um segundo inimigo, mas a gente não tá usando ele ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar esse inimigo pra ele aparecer também no nosso jogo, certo? Como é que a gente faz isso? É bem simples, tá? A gente vai primeiro nos nossos prefabs. Onde tem o nosso inimigo 01, vamos selecionar ele, apertar Ctrl D pra criar uma copy. Renome a ele aqui pra inimigo 02. Então, tem o 01, que é o nosso original. O 02 agora. Que a gente vai abrir o prefab, selecionando esse segundo inimigo. Abrir o prefab. Nesse prefab, a gente vai começar a fazer as alterações pra ficar compatível com esse segundo inimigo. A primeira coisa é alterar a imagem dele. Então, a gente pode vir aqui nessa bolinha no canto direito. Selecionar qual imagem a gente quer. Selecionar o outro inimigo. O colisor tá muito pequeno pra esse inimigo. A gente pode também aumentar, né, o raio desse colisor. Tá 0,12. A gente pode aumentar um pouquinho pra ficar mais compatível com o formato do nosso inimigo. Então, tá 0,21. Vamos ver, 22. Beleza, tá mais próximo aqui. Não pega toda a área dele, mas já tá dando uma cobertura legal pra região, né, pra área ocupada pelo nosso inimigo. Ok. E também, né, tem as opções aqui de partícula do inimigo e do Rigidbody. Então, o Rigidbody que ele tá usando já é o Rigidbody dele. Tá configurado certinho. A partícula é a mesma do outro inimigo. Se a gente quiser criar uma diferente, pode mudar também. Só duplicar essa partícula e alterar na variável, tá? Vamos fazer aqui. Então, essa partícula de explosão inicial, eu vou renomear pra partícula explosão inimigo 01. Selecionou ela, Ctrl D, pra criar, né, a do inimigo 02. Então, essa daqui é nova. Eu vou renomear ela pra 02 também. Bem, nessa segunda partícula, mesma coisa. Eu vou abrir o prefab, certo? Tá aqui o prefab da partícula. Como é a partícula bem simples, a única diferença que eu vou utilizar aqui, tá, é da cor. Então, eu vou, né, na nossa partícula. Ela tá usando o mesmo material da partícula de explosão do inimigo anterior. Mesmo processo. Vou renomear pra 01 essa daqui. Criar um segundo material com Ctrl D. Esse segundo material eu vou renomear pra 02 também. Mudar essa cor. Então, eu vou vir aqui, né, pegar essa seleção de cor. Aproveitar a imagem do nosso inimigo aqui na miniatura. Pra gente mudar um pouco essa cor da partícula. A cor do material. Agora, na nossa pasta de material, temos duas cores diferentes. Uma, esse verde mais escuro, que é a explosão do primeiro inimigo. Esse verde mais puxado pra amarelo, né, tá, aqui pro segundo inimigo. Nos prefabs, a nossa partícula do segundo inimigo ainda tá usando, né, aqui no render, tá usando aquele material antigo. Eu vou selecionar outro material, pegar aqui o da partícula do inimigo 02, tá, do segundo inimigo. Se eu der play agora nessa partícula, já vai tá com a cor, né, alterada. Então, a partícula também já tá diferente. Temos dois materiais, as duas partículas e já podemos configurar isso aqui no segundo inimigo também. Então, o segundo inimigo, selecionado ele, aqui no inspector, ao invés dele usar a partícula do inimigo 1, vamos usar a partícula do inimigo 2. 3, então, ok. E, né, vamos mudar também a velocidade. Como é um inimigo maior, eu vou deixar ele um pouco mais lento. Então, eu vou fazer a velocidade dele ser entre 1 e 1.5, por exemplo. A diferença aí, aqui, né, como ele é um inimigo grande, a gente pode fazer também ele precisar tomar mais dano pra ser destruído. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? Primeiro, vamos testar como tá aqui, dar o play no nosso jogo. Não vai afetar nada ainda, tá? A gente construiu um segundo inimigo, mas a gente não adicionou esse inimigo no nosso jogo. Então, o jogo tá funcionando como já funcionava antes, sem ter aquele inimigo maior. Porque a gente não fez nada pra criar esse inimigo. A gente só criou o prefab, criou o material, criou a partícula, configurou o prefab do inimigo, mas não fez o nosso controlador de inimigo, que é o script que cria esses inimigos no nosso jogo, ter a possibilidade de criar esse inimigo maior. Então, parando o nosso jogo de novo, certo? Voltando aqui pra nossa cena. O nosso controlador inimigo, ele tem a referência pra qual inimigo ele deve criar no jogo, certo? Por enquanto, só tem aqui o prefab do inimigo 1, tá? A gente vai alterar esse script pra ter dois prefabs. O do inimigo 1 e o do inimigo 2, certo? Que no nosso código, né? Vamos lá no código. No nosso código, a gente vai chamar um pouco diferente, tá? Ao invés de ser inimigo original, vou mudar esse nome aqui pra ser inimigo pequeno prefab e criar um segundo, uma variável pública, também do tipo inimigo, que vai ser inimigo grande prefab. Tudo bem? Então, são esses dois prefabs agora. E como é que a gente vai fazer isso? Lá embaixo, na nossa lógica de criar o inimigo, a gente determinava a posição onde ele ia nascer e criava o inimigo, certo? A grande questão agora é na hora de decidir qual prefab vai ser utilizado pra criação desse inimigo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma variável do tipo inimigo, chamar de prefab inimigo. Esse prefab vai ser utilizado na criação do inimigo, certo? A gente só precisa decidir agora, né? Qual prefab vai ser associado com essa variável? Se vai ser o do inimigo pequeno ou o do inimigo grande? Um jeito legal de fazer isso é usar uma chance aleatória. Então, por exemplo, dá 20, 25% de chance pro nosso jogo de criar um inimigo mais difícil, um inimigo maior, certo? Como é que a gente pode fazer essa chance aleatória? Também é bem simples. A gente pode criar aqui uma variável do tipo float, chamar aqui de chance, certo? Essa chance vai ser random.range pra sortear um número aleatório entre 0 e 100. Pra dar a ideia de, né, entre 0% e 100%. Então, se essa chance for menor ou igual a 20, for menor ou igual a 20, a gente vai criar, né? Então, nesse caso aqui é 20% de chance, tá? 20% de chance de criar o inimigo grande. Nesse caso aqui, vamos fazer prefab inimigo, vai ser dis.inimigo grande prefab. Caso contrário, né? Caso não tenha entrado nesses 20% de chance, os outros 80% de chance é pra criar o inimigo pequeno, certo? Então, ele tem 20% de chance de criar o inimigo grande e 80% de chance de criar o inimigo pequeno, certo? E o valor que for associado nessa variável vai ser usado pra criar o inimigo logo em sequência, ok? Então, vamos lá na YouTube pra gente testar essa alteração, como é que fica. Agora que a gente fez essa alteração no nosso código, as variáveis mudaram aqui no controlado do inimigo, a gente precisa associar o prefab do inimigo pequeno e o prefab do inimigo grande. Basta nossa pasta de prefab e aqui arrastar o inimigo pequeno pra variável do inimigo pequeno e o grande pra variável do inimigo grande. Vamos dar play no nosso jogo e ver o que é que acontece. Então, nosso jogo tá sendo executado, tá criando inimigos pequenos, né? Vamos esperar ainda ter sorte pra com 20% de chance gerar um inimigo grande, né? O inimigo grande tem... Pronto, gera um inimigo grande, tá? Então, ele tem uma velocidade diferente e... Mas, embora ele seja um inimigo grande, ele ainda só tá com uma vida, né? Então, um tiro já tá sendo suficiente pra derrotar o inimigo grande. Pra, de fato, tornar isso um nível de dificuldade diferente, o que a gente pode fazer é mudar esse inimigo grande pra ele ter mais de uma vida, tá? Então, vamos lá no nosso script e fazer esse ajuste também. Aqui no script do inimigo, o que a gente fazia é o seguinte. Sempre que o laser encostava no inimigo, a gente chamava o método destruir. E o método destruir já automaticamente destruiu o inimigo sem levar em conta nenhum valor de vida que esse inimigo poderia ter, tá? Então, se ele tem uma vida, duas, três, né? Essa situação não existia. Ele sempre destruía quando um tiro, quando um laser encostava nele, tá? Tentar mudar essa lógica. Primeiro, vamos criar uma variável pra controlar a quantidade de vida do nosso inimigo. Então, adicionar uma variável pública do tipo int, chamar de vidas, certo? Quantas vidas o nosso inimigo vai ter. E vamos criar um método pra receber dano, tudo bem? Então, vamos ter aqui um método público, void, receber dano, certo? E nesse caso, o receber dano vai ter, né? Fazer a quantidade de vidas diminuir, certo? Vai diminuir em uma vida o inimigo. Além disso, tá? O que o receber dano vai fazer é verificar se a quantidade de vida do nosso inimigo for menor ou igual a zero, tá? Então, se essa quantidade de vida chegar a zero, é porque ele foi derrotado. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai destruir o nosso inimigo. Tudo bem? Então, a gente vai lá e botar pra destruir o nosso inimigo, tá? Usando esse método aqui, destruir. Vamos só dar uma verificada nesse método, destruir. Onde é que ele era utilizado? A gente vai ter que mudar essa lógica. Ao invés de destruir automaticamente o nosso inimigo, a gente vai precisar passar a contabilizar essa quantidade de vidas. Uma coisa que a gente já viu aqui é quando o jogador sair da área da câmera, ele é automaticamente destruído. Beleza? Então, esse método continua existindo pra essa classe. Só vou convertê-lo pra um método privado, porque a gente só vai usar diretamente o método destruir aqui, tá? No nosso inimigo. Então, só aqui que ele vai chamar o destruir diretamente. No caso aqui do nosso receber dano, o que acontece é o seguinte. Quando ele receber dano, né? Quando o laser encostou ali que ele recebeu algum tipo de dano, se, de fato, essa quantidade de vidas for menor do que zero, o que vai acontecer é ele vai se destruir e o derrotado vai ser... Opa! E o valor do derrotado vai ser true. Então, essa variável derrotado vai ter um valor true. Então, ele vai receber dano, diminui a vida. Se essa vida for menor que zero, a gente vai chamar o método de destruir, que, quando o parâmetro derrotado é true, aumenta a pontuação do jogador e depois executa a criação da partícula e destrói o próprio inimigo. Então, vamos lá. O método destruir era usado aqui, no update do próprio inimigo. Ok, vai continuar sendo usado. Era usado também na nossa classe laser, que não vai ser mais usado. Nesse caso, o que a gente vai fazer é chamar o receber dano e também era usado lá no nosso jogador, né? No nosso jogador. Nós temos aqui, quando o jogador colidia com o inimigo, a gente diminuía uma vida do jogador e solicitava que o inimigo fosse destruído. A gente vai mudar um pouco essa lógica para simplesmente causar um dano no inimigo. Então, vai inimigo, ponto, receber dano, tá? Então, o inimigo vai receber um dano por essa colisão. Se ele tiver só uma vida, ele vai ser destruído. Se ele tiver mais de uma vida, ele só vai receber um de dano. O jogador teria que encostar de novo para destruir ele, né? Ficar causando dano até que seja destruído. Então, as alterações foram feitas. No nosso inimigo, o método destruir é usado aqui só no update, quando ele sai da câmera. Os demais casos, a gente está chamando receber dano para contabilizar a quantidade de vidas. Então, vamos lá na Unity. Aqui na Unity, vamos olhar os prefabs dos nossos inimigos. O prefab do primeiro inimigo, né? Agora tem mais uma variável, vidas, com valor zero. Vou botar o valor para 1, porque esse inimigo pequeno só tem uma única vida. E no inimigo grande, o que vai acontecer é que a quantidade de vida dele, eu vou colocar aqui como 5, por exemplo. Então, a gente precisa dar 5 tiros para derrotar esse inimigo grande. Vamos dar play no nosso jogo para a gente ver como é que isso vai funcionar. Então, o nosso jogo sendo executado. Opa, inimigo passou. Todo mundo passando, beleza? Perdi uma vida ainda. Mas vamos lá. Vê se aparece um inimigo grande, né? Com 20% de chance de aparecer. Já está bem mais desafiador o jogo. Você dá 5 tiros para derrotar ele. Já dá uma mudança diferente aqui. Então, já dá um desafio um pouco maior. Legal. Se quiser um desafio maior ainda, a gente pode aumentar a chance desse inimigo grande aparecer para tornar o jogo ainda mais difícil. Beleza? Mas já está um desafio legal aqui para os jogadores. Está bem rapidinho. Inimigo grande aparece com certa frequência, né? 20% de chance. E como os inimigos pequenos são bem rápidos, já dá um desafio legal. Vamos botar a chance aqui do inimigo maior como 25%. Então, vamos lá no script. Controlador do inimigo. Onde tem 20%, né? Mudar aqui para 25%. Atualizar o comentário só para ficar mais claro para quando compartilhar esse projeto com vocês. E testar novamente. Agora aqui com o nosso jogo em execução. 25% de chance. Já criou aqui 2, né? 3. Já está realmente bem mais frequente, né? Veja que esse 5% fez muita diferença, né? Já está bem mais frequente o inimigo aqui com a gente. Então, já aumenta ainda mais o desafio, né? Então, ficou legal. Nosso primeiro protótipo aqui, tá? Um jogo bem simples. Mas já dá para ter uma ideia de como funciona, né? O fluxo de desenvolvimento de um jogo na Unic, tá? Então, nosso primeiro projeto de exemplo. Lembrando que ele vai ser compartilhado com vocês. Então, vai estar na descrição do vídeo, tudo certinho, tá? Vocês vão poder baixar, olhar, editar o código e fazer o que vocês quiserem com ele, tá? Só se atentando aí para a licença dos sprites. Porque os sprites dos inimigos, da nave e do laser, né? Não foram criados por mim. E tem a questão da licença, tá? Então, é isso, né? Temos o nosso primeiro protótipo aqui concluído. Já dá para ter uma ideia legal de como desenvolver o jogo na Unity. Qualquer dúvida, né? Deixe aí no comentário qualquer solicitação de vídeo. Qualquer ajuste que a gente precisa fazer. Só avisar. A gente vai sempre, né? Botando mais conteúdo aqui. Criando novos jogos. Para a gente aprender um pouquinho mais como fazer jogos na Unity. Beleza? Então, pessoal. É isso. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.